Final do ano chegando, não sei se você também está percebendo, mas parece que as pessoas estão muito exaustas. Então hoje eu quero refletir como lidar com esse esgotamento. Vem comigo na reflexão de hoje. Recentemente, a Laura Vanderka, uma especialista em uso do tempo e como nos sentimos na medida que estamos utilizando o nosso tempo, escreveu uma matéria para o New York Times falando sobre esgotamento, como lidar com esse esgotamento que as pessoas estão vivendo no mundo inteiro. Não é uma coisa específica do Brasil, mas isso está acontecendo em todo o planeta. E uma das coisas muito interessantes que ela descobriu é o seguinte, que o esgotamento, na verdade, ele é causado porque as pessoas estão cada vez menos engajadas. O que ela percebeu? Quanto menos engajada está uma pessoa, mais esgotada ela fica. Como assim, Gilberto? O engajamento é fruto de um envolvimento intelectual e emocional que uma pessoa tem ao realizar determinadas tarefas. Ou seja, é possível que uma pessoa trabalhe bastante, 15 horas por dia, em um trabalho super complexo, mas se ela está apaixonada por aquilo que ela está fazendo, ela não se sentirá esgotada. Muito pelo contrário, ela se sentirá energizada. Por vezes vai querer dormir menos, acordar mais cedo, para rapidamente voltar para aquilo que é a sua paixão. Portanto, o esgotamento se dá pela falta de conexão, de sentido com aquilo que se faz. E não necessariamente pela quantidade de horas que estamos trabalhando. O que ela está propondo é uma grande reflexão. Que se as pessoas estivessem, de fato, conectadas com o sentido de fazer aquilo que estão fazendo, estivessem apaixonadas por fazer aquilo que elas estão fazendo, nós não teríamos essa síndrome de esgotamento que estamos vendo hoje em dia. Então, essa síndrome do esgotamento está sendo causada, na verdade, pela falta de sentido, pela falta de conexão. E você? Como que você está se sentindo chegando no final do ano? O quão engajado você está com as atividades que você está fazendo, com a natureza do trabalho que você realiza? O quanto está fazendo sentido para você continuar vivendo e trabalhando como vem fazendo? Se você estiver engajado, com certeza não está participando desse time das pessoas que estão esgotadas. Por outro lado, se você estiver se sentindo esgotado, quem sabe você não revisita o sentido que está dando para aquilo que está fazendo. Muitas vezes, ao modificar o significado daquilo que fazemos, porque ampliamos a nossa compreensão sobre aquilo, pode transformar completamente como nos sentimos no nosso trabalho. Essa é a reflexão dessa semana e quarta-feira que vem te espero aqui com um novo tema. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.